olá pessoal bem vindos ao meu canal de dicas e tutoriais hoje eu vou trazer mais uma dica aqui do arquegis aula 6 sobre simbologia vão ser várias aulas uma nível básico outro intermediário até a gente chegar no nível hard de como trabalhar com simbologia não se esquece por favor de se inscrever no meu canal e clica lá no sininho também para receber as notificações se você gostar desse vídeo deixa o seu like tá e faça como eu também me ajuda pega lá e deixa um comentário no meu canal por favor igual eu faço aqui no canal do meu amigo sigma nerd deixa um comentário público você pode elogiar pode fazer uma reclamação pode pedir algum tutorial específico tá legal mas deixa um comentário público que vai me ajudar bastante sem mais delongas vamos lá então o arquegis quando você abre a simbologia ele tem o default dele né os símbolos abrem da cor e com a espessura que o programa estabelece como padrão então normalmente abre sei lá por exemplo os seus rios vai abrir vermelho ou verde né e não necessariamente é dessa forma que a gente gosta do rio afinal sou acostumada com o rio de águas cristalinas a não ser por exemplo que seja sei lá um rio poluído por exemplo aí ele fica meio avermelhado mas normalmente a gente não gosta disso né então o ideal é que a gente possa arrumar a simbologia então para deixar ali o layout do nosso mapa mais bonitinho possível então colocar rio de azul e tal vamos lá existem várias maneiras de fazer isso no arquegis como a maioria das coisas várias 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 o modo um que é o mais simples é você clicar com o botão direito sobre o símbolo então você vai lá clica no botão direito ele abre uma paleta de cores e você já muda eu mudei o rio pra azul mudei a cor das minhas estradas que estavam em verde eu mudei para preto e aí clica com o botão direita mudo a cor da bolinha e mudei lá a cor dos meus atrativos esse é o modo número um que é o mais simples de todos tá botão direito direto no símbolo abre a paleta de cores e você muda a cor tá bom mas se não quiser mudar só a cor e se eu quiser mudar outras coisas mudar a espessura e mudar o tipo do símbolo então você vai lá no outro símbolo e clica com o botão esquerdo aí ele abre essa janelinha aqui de edição de simbologia nessa janelinha de edição de simbologia você consegue mudar por exemplo o tamanho e a cor do seu símbolo então aqui eu tô aumentando o número tamanho da minha bolinha dou um ok lá e ele fica uma bolinha bem grande né clica no botão esquerdo ele abre a janela de simbologia você pode navegar e escolher daquela biblioteca imensa de símbolos que a gente disponibiliza para você algum outro símbolo que você prefira no lugar então a não quero uma bolinha que é um triângulo com um triângulo pretinho no meio então assim são vários símbolos que você pode escolher e aí de cada um desse símbolo você pode mudar o tamanho ea cor tá legal no caso das linhas principalmente você muda a espessura das linhas também então você pode dar um destaque maior ali para as estradas né então elas serem mais é mais espessas do que os rios pode ser linha tracejada linha dupla então aqui no caso coloquei as estradas que ficam com uma uma linha mais mais fina preta e uma vermelha dentro no caso dos polígonos também pode ter hachura você pode ter preenchimento com algum símbolo preenchimento com desenho então aqui no caso das unidades de conservação vou colocar um preenchimento aí com uma uma arvorezinha tá atenção gente no caso dos polígonos a simbologia é muito complexa porque você pode mexer na simbologia do preenchimento na parte de dentro e na simbologia da linha externa vamos ver lá então quando você abre a linha do símbolo selector você tem o fio color que é a cor de dentro você pode deixar inclusive transparente e o outline color a linha de fora que você pode deixar inclusive mais grossa tá isso é muito importante porque por exemplo você pode empilhar ali as suas camadas e colocar um polígono por cima das outras coisas só que ele está transparente na parte de dentro ele não tem nenhuma cor de preenchimento ele só tem a linha do contorno a gente usa muito isso por exemplo com o limite de municípios né se você coloca o limite preenchido vai tapar tudo que tem baixo você coloca ele transparente agora vamos supor o seguinte e se não gostar de nenhum desses símbolos que está aparecendo aí pra mim a to achando todos muito feios não tem outros tem claro que tem tem uma biblioteca imensa de símbolos é só você clicar ali ó está é referência referência de estilo e eles já são até agrupados por tipo né então tem lá a cartografia tem só sobre cavernas por exemplo tem florestal sinalização pública tem vários eu vou habilitar aqui então por exemplo o ambiental e o conservação tá bom habilita lá os dois clica na check box dá um ok ele abre lá ó vários outros símbolos que você pode escolher para usar no seu mapa tá aqui por exemplo no caso dos atrativos então essas duas bibliotecas de símbolo né ambiental ea de conservação podem me ajudar bastante porque eu vou encontrar ali tem vizinho de folha e tal então então essa é uma variação do modo 2 tá é uma forma bastante simples mas você habilita outras bibliotecas de símbolos aí do arquimap para escolher mais figuras que te deixem mais feliz aí com o resultado final agora dessas maneiras todas que a gente estava fazendo todos têm um símbolo único tá vendo então todos os meus atrativos têm o mesmo símbolo todas as estradas com o mesmo símbolo todos os cursos d'água com o mesmo símbolo como que a gente faz para ser diferente disso tá legal é o nosso modo número 3 então eu vou lá no nome da camada não é mais no símbolo e dou dois cliques com o botão esquerdo ele vai abrir essa janela aqui das propriedades uma outra maneira é você no nome da camada clicar com o botão da direita e pedir as propriedades ele vai abrir a mesma janela pra você tá legal essa janela ela tem várias guias que a gente vai usar para muitas outras coisas mais pra frente a gente vai trabalhar com várias dessas guias aqui mas ele já abre até no default dele no padrão a guia simbologia tá perceba que por essa guia simbologia ele tem ali no canto esquerdo ele tem símbolo único símbolo por categorias símbolo por quantidade você pode também usar símbolo por gráficos e símbolo por atributos múltiplos tá legal vamos começar pelo mais simples talvez que é você distinguir os seus símbolos por categoria e não por símbolo quando você coloca que você quer o símbolo por categoria ele apresenta pra você no canto direito uma lista suspensa pra você selecionar o campo da tabela de atributos do seu shapefile que tem a informação que vai te servir para diferenciar o símbolo então aqui no meu caso dos atrativos eu quero diferenciar pelo tipo dos atrativos então se é cachoeira se é caverna se é praia etc e aí você tem duas opções ou você clica em add values e adiciona um por um e aí você coloca só aqueles que te interessam então por exemplo não quero colocar caverna quero colocar só praia e cachoeira ou você clica em add all values adicionar todos os valores e aí ele entra todos os meus tipos de atrativo quanto mais organizado seu banco de dados tiver melhor vai ser essa questão de diferenciação de simbologia esse meu dos atrativos aqui é bastante bagunçado eu tenho muitos tipos diferentes e tal porque é são lugares muito variados então aqui por exemplo olha só ele já ficou lá cada tipo de atrativo meu de uma cor diferente as cachoeiras são uma cor alojamento de outra cor etc você pode ainda individualmente arrumar um por um e colocar um outro símbolo para cada um deles tá você pode por exemplo a procurar um símbolo diferente para o alojamento e colocar lá uma uma caminha uma casinha alguma coisa do gênero você pode também escolher lá um símbolo por exemplo para os exercícios e aí navega procura lá acha algum símbolo que represente aí esses locais para fazer exercício junto à natureza então vou colocar aqui um desenho de uma folhinha por exemplo você também pode escolher aí o seu símbolo para fauna observação de fauna eu vou colocar lá onde tem um golfinho eu prego isso aqui que eu tô vendo mas tudo bem é só para mostrar para vocês a variedade o símbolo de camping por exemplo então eu coloco ali alguma coisa que me lembre uma uma barraquinha de camping pode ser até um triângulo né a cachoeira corredeira né então um homenzinho nadando ali e aí você vai mexendo com os seus símbolos tipo por tipo uma especificidade de quando você pega um banco de dados muito ruim e você vai fazer a sua simbologia diferenciando por categorias é que você tem erros no seu banco de dados então você tem coisas que são a mesma coisa mas escritas de maneira diferente e aí o arquegis vai com duas coisas diferentes como por exemplo trilha com letra minúscula e trilha com letra maiúscula então ele vai querer atribuir um símbolo diferente para cada uma dessas coisas é ou por exemplo coisas semelhantes e que aí você depois na finalização do trabalho você resolve por exemplo que você quer agrupar essas coisas então sei lá corredeira e cachoeira por exemplo ou você quer juntar camping e pousada ou morro e mirante então você pode fazer isso de duas maneiras óbvio talvez a mais ideal seja você fazer esses ajustes no seu banco de dados mesmo e aí futuramente vai ficar sempre mais fácil mas você também pode fazer ajuste simples usando aqui a simbologia então a gente tem que usar os agrupamentos como que eu faço isso então eu vou abrir de novo aquela janela das propriedades do meu shapefile então eu vou dar dois cliques sobre o nome do shapefile e ele vai abrir então a janela das propriedades da minha camada e já abre lá na minha guia simbologia então aqui estão todos os tipos que a gente adicionou certo você pode agrupar esses tipos então se você segurar o control você consegue selecionar dois por exemplo e você clica com o botão da direita e manda agrupar esses valores então olha lá ele agrupou os dois valores de trilha e aí eu posso atribuir o mesmo símbolo para essas duas trilhas por exemplo o trilha com letra maiúscula e o trilha com letra minúscula que são a mesma coisa ou eu posso agrupar vários aqui ó sítio histórico sambaqui monumento geológico histórico e arqueológico e antrópico eu posso agrupar todos esses aqui eu clico com o botão da direita dou um group e aí escolho algum símbolo para esses como por exemplo sei lá vamos aqui esse símbolo aqui de museu vai ficar tudo meio feio né mas vocês entenderem como é que funciona tá então você tem a opção de agrupar eu vou agrupar então aqui desculpa corredeira com cachoeira com lago e com ó vou agrupar com nascente e também com rio vou agrupar todos esses aqui então bica alojamento camping lazer pesquisa sede e torre e assim por diante tá não vou ficar fazendo vários aqui porque senão a gente não não termina tá mas você tem os grupos aí e aí óbvio se eu não quiser que na minha legenda depois apareça tudo isso é só eu dar um clique aqui em cima devagar igual se fosse mudar um nome de arquivo no windows e aí você reescreve tá isso a gente vai infraestrutura agora não tem mais hífen a gente vai aprender depois a mexer na parte de legenda a hora que fizer o tutorial de layout final de arquígis tá layout final de mapa mas a gente pode ir alterando aqui então esses nomes então você pode fazer os grupos tá legal a gente viu agora pouco como mexer na simbologia por categorias mas usando uma feição de ponto né nós usamos os atrativos como exemplo vamos pegar agora a mesma coisa mas com uma feição de polígono então eu peguei aqui um shapefile das poligonais do dnpm o departamento nacional de produção mineral desculpa é que você baixa da internet lá do sigmini você consegue fazer o download de todas essas poligonais que tem as diferentes fases aí envolvendo a pesquisa mineral então lavra pesquisa licenciamento e todas as fases e agora por enquanto elas estão aqui com um símbolo único que é o default do arquígis tá nesse tomzinho roxo foi a cor que o arquígis decidiu colocar na hora que eu adicionei e eu quero mudar eu posso obviamente mudar todas por uma mesma cor a gente já aprendeu isso pelo modo 1 pelo modo 2 é só eu clicar lá em cima da simbologia e mudar a cor ele automaticamente já vai assumir isso ou eu posso então separar isso de diferentes maneiras dependendo da qualidade do meu banco de dados então quando eu falo em banco de dados eu me refiro à tabela de atributos se eu abrir aqui a tabela de atributos eu vou ver quais são as informações que esse meu shapefile tem na sua no seu banco de dados tá então o que que tá na sua tabela de atributos eu tenho por exemplo a área tem um identificador aqui que deve ser um código interno do dnpm inclusive de controle sobre todas essas poligonais eu tenho a área tem uma fase em que elas estão tenho o nome da empresa que está solicitando segundo tem o último evento a substância que está sendo explorado calcário quarticito turmalina bauxita e tal e o uso e o estado né porque aqui eu baixei esse shapefile eu acho que eu baixei o shape do estado inteiro mas talvez tem algumas poligonais que pegam dois estados então por isso que tá aparecendo aqui em minas gerais então se eu tenho todas essas informações na minha tabela de atributos significa que eu posso arrumar minha simbologia baseado nessas informações então eu vou lá vou dar dois cliques com o botão esquerdo do meu mouse ele vai abrir a janelinha de propriedades eu poderia por exemplo só colocar aqui por categorias igual a gente fez lá com os atrativos eu posso colocar essa simbologia por substância por exemplo e adicionar todos os valores e aí ele habilita lá então as minhas as minhas camadas né as minhas poligonais todas baseado na substância de exploração é óbvio que a substância eu vou tirar aqui o shapefile dos municípios porque eu acho que ele está atrapalhando um pouco aqui então por exemplo o roxinho verde cada um é uma substância diferente tá agora vamos mudar aqui eu vou ensinar uma nova forma também de arrumar essa simbologia quando não é pelos atributos que eu tenho na minha tabela lá pelos atributos textuais digamos assim mas vamos supor que eu quero mudar por quantidade então eu quero mudar aqui por exemplo pela área e aí eu quero fazer com que baseado numa rampa de cores cores então que ele tem uma escala de cores aí e aí tem várias escalas aqui que você pode escolher dependendo da área daquela poligonal então vamos supor aqui que eu coloque uma rampa de cores então é em tons de laranja aqui marronzinho sei lá e aí ele vai colocar quanto mais claro menor é a minha poligonal e quanto mais escuro maior é a população daquele município etc é muito legal também muito útil esse tipo de simbologia tá certo sim como a gente fez com as poligonais do dnpm eu posso usar aqui também os polígonos das áreas protegidas então é um shapefile que eu baixei do site do i3gel com as unidades de conservação para a gente fazer a simbologia aí de uma maneira que fique melhor então para eu saber o que tem no meu banco de dados na minha tabela de atributos que possa me servir para arrumar essa simbologia eu posso ou abrir a tabela de atributos aqui clicando com o botão da direita ou eu clico no identify clique em qualquer um dos polígonos para ver o que ele tem de informação ali na minha tabela de atributos então eu tenho a categoria o bioma o ano de criação o grupo né a sigla dessa categoria a área e algumas outras informações que não vão servir muito para separar simbologia não porque eu vou ficar com muitas classes diferentes e ele ficar incompreensível mas eu tenho várias coisas que podem me servir aqui para arrumar simbologia então por exemplo se eu der dois cliques aqui eu posso arrumar lá então a minha simbologia seleciona lá categorias e peço para ele colocar pelo bioma e adiciona aqui todos os valores percebo que até o shapefile do i3gel tem erros ali ó porque eu tenho 38 polígonos que não tem categoria nenhuma então acho que vai ficar muito boa essa minha simbologia não mas ele separa lá então ó mata atlântica você já tá vendo essa eu também posso separar essas unidades de conservação então por uma quantidade ou seja sei lá pelo tamanho delas pelos hectares ou não pode ser legal aqui também ó pelo ano de criação então vou colocar aqui numa uma paleta verde tá quanto mais escuro mais nova essa unidade de conservação então as mais clarinhas são mais antigas e as mais escuras são mais recentes tá e aí por aqui eu também consigo fazer por gráficos e eu posso fazer vários gráficos e tal mas como esse meu tutorial já tá ficando muito comprido eu vou deixar a simbologia nível intermediário para um próximo tutorial tá legal e vamos terminar aqui por hoje espero que tenha adiantado alguma coisa só com isso vocês já conseguem brincar bastante então não se esqueçam das três formas modo número um clicar direto no símbolo com o botão da direita e mudar a cor modo número dois da dois clique clicar dois cliques não desculpa um clique com botão da esquerda e mudar a espessura ou tipo símbolo e a cor também modo número três da dois cliques no nome com o botão da esquerda e mexer pela janela das propriedades da camada tá certo eu fico por aqui não esqueçam de seguir o próximo tutorial tá bom beijo